Toda essa energia tem um objetivo. Eles estão focados para disputar o Pan-Americano de Taekwondo. 16 atletas, homens e mulheres da seleção brasileira invadiram o complexo esportivo no centro de Goiânia para fazer um intensivão. Essa integração da equipe A com a equipe B é muito importante para os atletas terem o contato de estar treinando em alto nível com vários atletas diferentes, que vêm de todas as partes do Brasil. Thaliska vai para o terceiro Pan-Americano. Hoje, aos 28 anos, se sente mais preparada para a competição. Meu primeiro Pan foi em 2008, então foi um choque para mim e com essa nova tecnologia também que aconteceu no Taekwondo, com esse colete eletrônico. E eu venho adquirindo experiência até hoje e agora mais preparada psicologicamente para poder estar ganhando esse Pan novamente. Já a Deângela, que é goiana, está entre as atletas mais novas da seleção. Tem 17 anos. Nesse Pan, ela vai no time reserva, mas os próximos passos ela já sabe. Ano que vem espero conseguir ser titular da categoria e ano que vem é o ano de Mundial. É o seu objetivo. E esse é o meu objetivo, chegar nas Olimpíadas também. E existe uma pessoa que inspirou muitas daquelas meninas ali atrás. Eu vou conversar com ela, é a Natália Falavínia, que hoje faz parte da Comissão Brasileira e da Seleção Brasileira. Natália, mas tem um currículo extenso, né? Conta um pouquinho dessa sua história. É, na verdade eu tive a honra de poder contribuir para o Taekwondo Brasileiro. Eu pude ser campeã mundial júnior, adulto, universitário, medalhista olímpica. Participei de cinco mundiais trazendo medalha. Então, participei de uma geração que contribuiu para dar um salto de qualidade na modalidade. O PAN vai ser em julho, nos Estados Unidos. Depois de uma semana em Goiânia, os atletas voltam para casa, mas os treinos não param. Henrique, o mais experiente do grupo, já foi bronze em um PAN, mas agora garante. O resultado vai ser bem melhor. Eu quero ouro, vou conquistar ouro. O camping aqui em Goiânia está sendo excelente para a preparação, justamente para conquistar ouro. A gente tem tudo. Está tudo muito planejado, estruturado. Então, tudo que os atletas estão precisando, a gente está encontrando aqui nesse camping. Henrique, Thaliska, De Angela, todos eles têm um objetivo ainda maior que o Pan-Americano. Um objetivo que Natália um dia sonhou e realizou. Você foi a primeira medalhista feminina a ganhar medalha olímpica. Em jogos olímpicos, sim. Em campeonatos mundiais também, mas acho que a medalha olímpica foi um marco muito importante para o taekwondo. O destino final de todo atleta que trabalha na modalidade olímpica é as Olimpíadas.